Tenho todo apreço, bem querer e muito mais Mais um movimento, mais uma vez o 180 A gente vai ficar cansado de ver 180 esse mês Então, vai para trás, vira, faz a abertura Faz esse giro junto, levemente deslocado E acabou o passo Então, de novo, mais uma vez, como é que faz isso? Passo da aula passada inteiro é igual Então, fez o passo, fez a abertura, fez a junção e girou Gente, está bem ruim esse vídeo aqui Mas dá para perceber, gente, dá para fazer ainda Então, mais uma vez, fez o passo, fez a abertura Fez o giro junto, vai para frente, volta e acabou Valeu! Mais um movimento de samba Ainda quase chegando no final do passo A gente vai chegar e base, fez o ladinho, fez o peão E acabou por trás, trouxe a dama, abre com ela de novo E fez a base Então, de novo Tudo a gente já viu Fez o peão do ladinho Eu vou lá por trás Agora, aqui, na hora de trazer a dama A gente vai, indo aqui para onde vocês estão olhando A gente está aqui Aqui é importante que a dama esteja firme Postura firme Como o pé esquerdo dela está no chão O que a gente vai fazer nessa postura A gente vai, normalmente, aqui, chegar para o direito dela no chão A gente vai, indo lá para o lado A gente vai trazer de volta Ela vai colocar o esquerdo no chão E vai pisar o direito Aqui é importante que ela vá Sem tentar pisar esse direito Só mantendo a postura Senão a perna dela vai ficar muito grande Vai vir muito para o lado E a mesma coisa para o outro lado Então, chegou aqui, saiu E acabou De novo Tem base Onde o redondo O ladinho Levou Traz Levou Voltou E acabou Ok? Mais um movimento de tango Baseado no vídeo do Luciano Bastos Eu estou aqui com a Maria do Carmo A gente vai usar o passo da aula anterior Então, a gente faz essa sacada Faz esse deslocamento Só que agora a gente continua fazendo isso Mais uma ou duas vezes E acaba Não é exatamente o que a gente chama de giro no tango É um oito à frente Em sequência Com as sacadas Fazendo com que o movimento da dama Seja um pouco diferente Mas a gente não faz tanto essa ideia de giro A gente usa da ideia de giro Para fazer essas movimentações com sacada Então, faz o movimento Leva a dama Trava ela quando necessário E vai fazendo É o giro em parte Mas sem executar ele Tão perfeitamente como a gente deve fazer no giro Ok? E vai fazer o movimento da dama